MJR 021 Daquele jeito Só no olhar ela me ganha Ela me beija, ela me arranha Ela é da pista, eu sou da laja Química bate, coração que apanha Mesmo pra quem tem as manhas Se rende a teus feitiços Se tudo der certo, preta pode ter certeza Que um dia ainda casou contigo na praia De bermuda e chinela e você de vestido Branco, tomara que caia Prometo te fazer a mulher mais feliz desse mundo E nunca deixar falha Comigo vai ser diferente A vida é daqui pra frente Eu sei que nada é constante Tudo depende da gente Tudo depende da gente Bora correr esse risco de se apaixonar Pretendendo assim eu posso até ficar E acorda de ressaca de tanto se amar Pro café da manhã Com mel e avelã Fazer da sua cão o meu paraíso Te deixa com saudade do que fez comigo Não me faça promessas Deixa acontecer O que tiver que ser Vai ser Mina de fé Mulher de fases Coisa de pele Só ela tem de mim Tudo que as outras querem Ela tem quem quiser Mas sou eu que ela prefere Esqueça os amores de antes Daqui em diante Junto comigo Você vai ter muito mais do que merece Eu te quero Pra vida inteira De segunda a segunda-feira Nos almoços de domingo Junto com a família inteira Dividindo as tarefas de casa Rindo das minhas piadas sem graça Continua a vida sem liga pra nada Vou decorrer esse risco de se apaixonar Pra te impedindo assim eu posso até ficar E acorda de ressaca de tanto se amar Pro café da manhã Com mel e avelã Fazer da sua cão o meu paraíso Te deixa com saudade do que fez comigo Não me faça promessas Deixa acontecer O que tiver que ser Vai ser É, 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 é Obrigado.